Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mick Fester E hoje gente, temos muito assunto pra falar nesse vídeo, tá? Então antes de tudo já vai deixando seu gostei e compartilhando, beleza? Enfim, galera, a primeira coisa que nós temos pra falar neste vídeo é em relação às DLCs, tá? Uma DLC já foi confirmada pela Capcom que vai ser o Mercenaries que vai chegar gratuitamente, tá? Vai chegar sexta-feira agora, quer ver? Deixa eu ver aqui, mas eu esqueci que dia é sexta-feira Sexta-feira agora não, gente, sexta-feira dia 7, tá? Tô viajando Vai chegar sexta-feira dia 7, vai ser gratuito e tem alguns vazamentos, tá? A galera encontrou o Renders aí do jogo que dá uma ideia de que vai ser possível jogar com o Lois, tá? No Mercenaries, além dos personagens que a gente já podia jogar no clássico, né? Como o Asker, o Krauser, a Ada, o Mike, né? Agora vamos poder jogar também aí com o Lois, né? E com o Leon, obviamente, não precisa nem falar aqui, né? Pois bem, galera, e lembrando que quando chegar aí, tá? Eu não vou conseguir trazer muito conteúdo no dia do lançamento Porque eu não vou estar aqui na cidade, tá? Eu tenho um compromisso já Mas, enfim, galera Bom, e comentando sobre mais outra DLC Mas essa DLC não foi confirmada pela Capcom Mas tudo indica que ela realmente vai acontecer como o Dusk Golem disse Sabe que DLC é essa? Sim, eu estou falando do Separate Ways Galera, por que que eu estou dizendo do Separate Ways? Vamos recapitular um pouco do jogo aqui Agora pode ter uns pequeníssimos spoilers, tá? Quase nada de spoiler Galera, o 3, vocês sabem que já não está no game Não está, o 3 não está no game Vocês sabem disso aí já Não é segredo Vocês assistiram séries, vocês vão E tem algumas outras coisas, tá? Que também não estão Por exemplo É que agora eu não lembro não Mas eu acho que a gente pode chamar de Segundo Verdugo, né? Porque a gente mata um Verdugo, galera Um daqueles dois servos do Salazar E no jogo original O outro se fundia com o Salazar Não era mesmo? Nesse acontece diferente A gente mata um E a gente vê o outro, né? A Ada vê o outro carregando a Ashley Mas assim, isso acontece antes, tá? Mas assim, esse outro Ele não aparece mais no jogo Sabe? Ele não aparece Ele não se fundia com o Salazar A gente não mata ele Ele simplesmente desaparece Ele não aparece mais Então assim, galera Vamos lá Se você viu o bom trabalho Que a Capcom fez nesse jogo O bom trabalho que ela fez Em cada detalhe Vocês acham que eles realmente Iriam cortar o 3 Tipo como se não fosse nada E iam deixar um Verdugo pra lá? Galera, isto é óbvio Que vai vir um Separate Ways E que esses inimigos Vão ser É... Aproveitados no Separate Ways Tá? O Dusk Golem diz que o Separate Ways Pode vir a esse ano Como o DLC paga Tá? E assim, galera É... É... Também Ele fala, né? Que parece que o... O 3 O 3, não O ver... Esse segundo Verdugo Que a gente não encontra mais no Remake A gente só vê Só vê Tipo, do nada ele some Diz que ele pode se transformar No U3 Tá? Aí eu já não sei Eu já não sei Não posso dizer pra vocês Tá? Mas inclusive Tem um arquivo no jogo Que faz menção Ao U3, galera Então assim, gente É... Separate Ways Praticamente confirmado Tá? A gente tem diversas cenas no jogo Que fica aí Um... Um... Ápice Por Separate Ways Por exemplo, galera Aquela própria cena, né? De quando É... O Leon ele tá... O... O Settler Ele tá manipulando o Leon E chega a Ada e salva o Leon Né? Tem essa cena E aí você... Aí tipo Despedaça tudo, né? E meio que o Settler Fica... Meio que a Ada Fica preso com o Settler E tem aquela batalha chata E ainda mostra a referência Do Settler Sugando a munição Da Ada Assim, né? Acho que da submetradora Que ela deve ter usado, né? Então assim, galera Tem tudo Com o Separate Ways Tá? Tem tudo Tá? Quem jogou o original Resident Evil 4 original Na época E o Separate Ways E jogou esse remake agora Percebeu Tá? Percebeu isso que eu tô falando E talvez, galera Também deve Vim aí uma DLC Do Louis Né? A Capcom Cara, a Capcom vai aproveitar Esse hype Eu tenho certeza A Capcom vai aproveitar Esse hype Esse sucesso Que está sendo Esse Resident Evil 4 remake E vai sim Fazer mais DLC E vai sim fazer mais DLC Reaproveitando o jogo Talvez mais DLC De minigame também Como tinha o Settler O Resident Evil 7 Nossa Senhora Tinha tanta DLC E tanta de minigame Tanta história, né? Então acho que não seria uma má ideia Se reaproveitar Eu só acho um absurdo De acordo com o Dusky Golem também Ele se cobrar Parece que essa DLC Vai estar saindo No valor De uns exatos Metade do valor Do jogo original Ou seja 125 reais Por aí Né? Eu acho muito caro Para uma DLC Que já tinha no jogo original Ah, mas vai ser expandida Galera Eu não duvido nada Que esse Expandido Vai estar É É Colocando Parte É Apenas partes Que tinha na campeã do Leon E foi cortadas E vai estar na Campanha da Eita agora Tá? Como o próprio 3 Né? E talvez outro Verdugo Se não se transformar E sim, galera O jogo teve muito corte Tá? Teve muito corte de conteúdo Não é corte que atrapalha A sua experiência Mas teve muito corte Que sim, poderia ser aproveitado No Separate Ways Mas de forma paga Né? Se aproveitar uma coisa Que já tinha no original De forma paga Eu acho isso Muito absurdo Ou seja O que que eu penso? Talvez o Separate Ways É só uma informação Que a gente tem Talvez Esse Esse valor Que eles vão cobrar Não seja só pelo Separate Ways Talvez vai ser tipo Por um Season Pass Que nem foi no 7 Né? No 7 tem um pacote DLC 1 O pacote DLC 2 Se eu não me engano Provavelmente Esse valor deve ser De um pacote DLC também Ou seja Nesse pacote Talvez venha a campanha Com o Lois Ou o Minigame A mais Ou mais alguma coisa Né? Mas Enfim galera Esses são os assuntos De hoje Que temos a tratar Aqui Né? Sobre Tais cortes E Né? Tudo Tudo Todos esses rumores Que estão tendo Tá? Enfim galera Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muitíssimo obrigado É nóis Valeu Ah e logo 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 Eu vou estar lançando Minha análise Tá? Logo logo Enfim galera Valeu